Salve galera, meu nome é Lucas Farias, praticante de parkour e furaninha há dois anos. Recentemente participei de uma competição chamada Vibe Parkour Challenge, fiquei em terceiro lugar na categoria Amador. O meu canal tem como objetivo de poder mostrar o que eu faço e ajudar quem precisa. Um tutorial, seja lá o que for, com treino. Não pode ser totalmente da forma certa, mas é a técnica que eu aprendi como eu aprendi. Então eu vou deixar agora um vídeo aí que eu gravei terça-feira no Parkour Park. E quem tá podendo dar um like, se inscrever e compartilhar vai ajudar bastante. E quem precisar de alguma coisa, deixa no comentário e na descrição eu vou deixar um Insta, Facebook e a página pra vocês poderem mandar mensagem. Assim que eu tô dando uma olhadinha lá e tentando responder todo mundo, foi mesmo? Valeu galera, falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.